A placa avisa, é proibido parar e estacionar, mas os motoristas simplesmente ignoram. E a desculpa é sempre a mesma, que já vão sair. Eles sempre falam, não, é rapidinho, já tô saindo, vou só pegar alguma coisa no mercado e nunca tiro o carro, né? Sempre esse desrespeito aí com o pão de táxi aí da gente. O povo tudo para, não tá nem aí. Para na área azul, não compra, nem aí. Os rapidinhos estão por toda parte. Os comerciantes e taxistas que trabalham nesse ponto sofrem com a falta de respeito dos motoristas. Ficou aqui a par da manhã inteirinho, umas três horas e meia por aí. E aí você chega nele e fala assim, não pode ficar aqui não. Aí ele simplesmente fala assim, você pode mandar multar. O centro e Campinas são os locais onde mais se registram multas por dia em Goiânia. Imagina só o que acontece em um dia que o comércio está mais movimentado que o normal. Goiânia é uma das cidades do Brasil que tem a maior quantidade de veículos por habitante. De modo que se todo o goianiense resolver sair de casa com seu carro no mesmo dia, a cidade de Goiânia trava, né? Porque não existe a possibilidade de acomodação de tantos veículos dentro do espaço que Goiânia planejou para a questão da circulação de veículos. A multa de parar em local onde é proibido, de zona azul sem ter o cartão, em vagas de idosos e deficientes, pode chegar a 300 reais. Além de dever pesar na consciência, ainda pesa no bolso e o pessoal tem que estar tomando cuidado para evitar. Às vezes pagar um estacionamento particular fica bem mais barato do que o de sabor, de ter a pontuação e a notificação.